Provavelmente mais tarde a rua atua Na viscera de Jontex no porta-lua Se fim de maio vou mandar descer do salto Vai deixar minha boca e ter que acender meu caldo Olha só! A bagagem é sem risco pra detran Parizomado e logo polícia cola Quando virar as grafas eu vou aumentar o cem Hoje é só que não quero querer O uísque, o grave, só grave, o uísque O uísque, o grave, só grave, o uísque Precisando mais disso, viver sem compromisso Fazer mais dinheiro pra sustentar o meu vício Eu culpo aquele...